Música Idealizado pelo empresário Gias Agonel, o grupo chamado Pensar Lajeado já está em plena atividade. Os encontros são realizados no Espaço Cultural Dr. Wilson Deves. Idealizado pelo empresário Gias Agonel, a partir de uma postagem no Facebook, o grupo chamado Pensar Lajeado já está em plena atividade. O objetivo é reunir pessoas que queiram sugerir e executar projetos na cidade. O primeiro encontro ocorreu no dia 18 de junho. Os participantes também se reuniram em grupos distintos e já apresentaram propostas durante a segunda reunião geral, realizada no dia 2 de junho. Pensar Lajeado surgiu a partir de uma percepção que eu tinha de que as pessoas gostariam de ajudar, colaborar com ideias para a melhoria do local onde vivem, no caso aqui da cidade de Lajeado. Eu percebia isso em rodas de conversa, conversando com as pessoas, especialmente pessoas que foram morar fora do país ou em outras cidades e que retornaram para Lajeado. Eu percebia muita indignação dessas pessoas. E eu sempre questionava, olha, acho que a gente tem que transformar isso em ação para a melhoria efetiva da nossa cidade. E, além disso, as pessoas que também aqui vivem. Nós temos pessoas com muita capacidade que querem contribuir com ideias para a sua cidade. Então, percebendo isso, em abril eu fiz uma provocação que foi via rede social, no Facebook, e eu percebi lá que, de fato, era real isso, porque as pessoas interagiram de uma forma muito intensa a essa provocação. E, a partir, então, desse primeiro encontro, já aconteceram outros encontros só dos grupos participantes e também do grande grupo? Exato. Naquele primeiro encontro, após ouvir esses painéis e se capacitar, as pessoas foram divididas em seis grupos, bem heterogêneos, com uma mistura de profissões, para ter mais olhares sobre uma questão. Esses grupos receberam uma tarefa. Eles viriam ao próximo encontro, que ocorreu no dia 2, agora, quarta-feira, apresentar o que eu vim fazer aqui no Pensar Lajeado, ou seja, para que serve o Pensar Lajeado, e também para escrever um projeto e apresentar um projeto viável de ser executado na cidade de Lajeado. E foi, de fato, então, o que ocorreu. Esses seis grupos apresentaram, agora, na quarta-feira, essa resposta ao que eu vim fazer aqui, que foi a provocação, e também apresentaram projetos executáveis. Ao final, então, das apresentações, nós juntamos os grupos, em dois grupos agora maiores, e eles tiveram que fazer a escolha, então, de um destes projetos que haviam sido apresentados, para que, de fato, agora, então, seja executado. Então, foram definidos dois projetos por esses grupos, e agora, no nosso próximo encontro, que é no dia 6 de agosto, os grupos vão apresentar o planejamento para a execução dessa ação específica. E também teremos painéis novamente. A partir dos novos encontros, os grupos já definiram dois projetos a serem executados na cidade. Algum projeto que já se possa abrir para o público, ou, por enquanto, ainda não? Alguma dessas ideias já propostas? Os dois projetos que, no fim, foram decididos, que os grupos vão levar adiante, um deles fala da criação de um personagem que é a figura do bom cidadão. Então, ele vai ser um personagem educativo que vai passar boas ideias para as pessoas, bons costumes, pregar coisas importantes para um cidadão. E o outro projeto vai tratar da adoção de equipamentos públicos, como lixeiras, como até áreas, enfim, de ajardinamento públicas por empresas, por pessoas, enfim. Essas são as ideias que agora vão ser desenvolvidas, que foram escolhidas pelos grupos. O próximo encontro está agendado para o dia 6 de agosto. Quem quiser participar, pode acessar o Facebook e pensar lajado.